Nada melhor do que passear num domingo pela manhã em Tramandaí, ficar às margens do rio Tramandaí, na ponte da divisa do Imbé, e ver o efeito da brisa que sopra por aqui no inverno. Brisa essa, também conhecida como Nordestão, que vocês verão agora é o rio, não é o mar. Brisa, Brisa, Brisa. 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 Aplausos Aplausos